e cara, como é o processo assim pra validar um produto lá, é diferente aqui do Brasil? é diferente, mano é diferente, aí vamos lá depende da língua, né se você for pro francês por exemplo, eu não recomendo começar pelo francês, o CPM vai ser mais de 100 reais, pra quem não tá acostumado por exemplo, Estados Unidos tem vez que eu já paguei CPM de 650 reais postei no stories lá absurdo, você tem que ter uma copy muito boa você paga 650 pra aparecer pra mil pessoas pra mil pessoas uma dela vai comprar, muito, 10, sei lá se a copy for boa então, depende da língua, vamos supor que seja espanhol você vai ligar ali a campanha, pode ser mundo inteiro, eu recomendo assim, criar uma CBO, com 3 conjuntos de anúncio mundo inteiro, filtrando espanhol e 3 conjuntos embaixo só com os melhores países só que eu ensino desde acho que 2021, 2022 essa campanha, eu chamo de CP1 que é a campanha número 1 pode fazer, é ela que vai dar bom você testa assim o teste vai ser valor baixo tipo 7 dólares 10 dólares, sei lá e que número que você vai ver você vai ver quantas pessoas estão indo o mais longe possível do funil do seu criativo qual criativo está levando as pessoas mais longe do funil mais fundo do funil até a compra 2, você vai começar a ver quais são os países onde está saindo venda porque não é só testar a oferta é ver aonde essa oferta está vendendo porque no Brasil é testar oferta e depois achar público ah, o público não é de 18 pra cima é de 20 pra cima é detalhes, entendeu? pra fora é legal os países você vai ver em francês, por exemplo vendendo muito pra França pro Canadá alguns países da África vão ser os principais ali e aí vale a pena fazer campanha só pra eles legal então testar uma oferta vai ser criar a oferta colocar ela nessa campanha e depois começar a achar os países regiões onde vai dar certo essa oferta top e hoje com a inteligência artificial que é uma coisa até que você fala bastante né você divulga cara, você consegue fazer vários e vários testes usando essa estratégia de 5 dólares consegue porque tipo assim o que você vê que tá dando bom aí você vai eu acho que até uma esteira que você usa muito né você usa isso aí você aperfeiçoa aquele produto e vai cada vez melhorando o nível de classificação do produto sim pra poder ter uma entrega melhor cara, é igual a programação né vocês estão aí com a Tomy Cat de fato é é infinita é infinita não tem tipo assim putz, chegamos no no software que é porque a evolução é constante entendeu? não é que está ruim é que estamos sempre melhorando estamos sempre melhorando na Latam tem algum país que você precisa excluir assim porque não não vale a pena anunciar vários Venezuela porque tem a maioria das plataformas nem habilita pra Venezuela Nicarágua Cuba é você eu tenho excluído a Argentina é o que eu ia perguntar porque eles estão ali nessa situação existe um padrão entre eles né é mas aí já nós não vamos entrar nisso mas existe um padrão entre eles é que se a gente entrar nessa vai até as 10 da noite nossa cara de fato assim a Argentina ela é muito boa de custo de clique mas está populando muito check out pra pouca compra é e a situação isso desde 2022 desde quando eu comecei já era assim mas tem ficado mais intenso isso piorou é piorou essas nuances você vai percebendo que a oferta vale a pena às vezes fazer duas pro mesmo produto rodando a Argentina tipo 17 dólares e pra fora dela 27 entendi legal porque aí o problema deles é grana não é problema de não ter cartão é grana é grana eles tem eles tem eles assim eles são bem parecidos com o Brasil não tem o tanto de startup que a gente tem financeira mas eles são muito bons nessa questão de conseguir comprar de ser consumidor etc só tão ruim das pernas né é eu pergunto você falou de francês assim o francês é o mais longe que você já foi ou você já arriscou ir num idioma meio doido já cara a gente tava traduzindo a última oferta que a gente fez a gente traduziu pra sete idiomas foi aí foi o mais longe que eu fui português inglês espanhol foi pro árabe pro como que chama cara tem umas que eu eu nem vou lembrar agora é uns nomes estranhos eu não lembro agora sete idiomas uma oferta foi pra sete mas são a indonésio indonésio cara eu não sabia é porque os caras tem uma população gigantesca 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 tipo muito índia que é pra índia cara paquistanês não tipo assim gigantesco não paquistanês paquistan acho que é quase um bilhão também de pessoas cara eu não lembro eu não lembro quantas são mas é sempre é bastante gente é esse foi assim eu acho que mais longe que eu já fui não lembro de todos mas de fato a concentração do dinheiro vai estar no inglês no francês e no espanhol tem muita índia vende bem depende da de qual população você vai ver que pra homens vende melhor traz um salve pros nossos programadores toda índia nossa equipe de programadores são três os caras são bravos os caras são bravos muito inclusive um do braço direito meu braço direito é o Zeid ele acompanha acompanha tudo ele é muito foda eu acabei de fechar com o programador um mistério né é um mistério vai ser legal vai ser legal e cara eu acho que foi da índia os caras são bons é porque eles trabalham demais eles tem uma pegada não é falar que nós nem tentamos é que tentamos não é questão de conhecimento não é questão de até mentalidade o cara querer trabalhar não é conhecimento tipo a gente pegou um se estiver assistindo o cara mas pô você não entregou nada e contratou o cara pô vinte mil por mês e o cara não entregou cara não trabalhava não dá não dá esquece o Brasil e eles lá tem uma mentalidade forte eu acho que isso isso essa questão da mentalidade do nível não só de sofisticação de compra do país mas eu acho que essa mentalidade de de trampo de fazer acontecer também pesa muito não pesa cara quando você vai fazer um negócio internacional já você não consegue fazer só com pessoas do Brasil né você até perguntou de equipe você não consegue fazer só com equipe do Brasil cara você vai ter que fazer com freelancer de fora até isso que eu ia perguntar pra você acho que a maior dúvida da galera é em relação à narração você pega no Fiverr ou tu usa mais inteligência artificial hoje olha no começo eu não queria gastar tanto com narração até porque as VSLs que eu fazia tinha tipo 35 40 minutos e aí o que eu fiz eu procurei em grupos do Facebook eu procurei tipo assim em espanhol eu não lembro se tem narradores em espanhol como que é ah bom narradores 2023 procurava aí aparecem os grupos de gente em espanhol eu entrava no grupo e postava gente preciso fazer esse trabalho e aí eu conseguia tipo assim por 50 dólares entendeu alguém pra narrar 30 minutos então inicialmente eu usava esses grupos do Facebook com o tempo não é muito sábio fazer isso porque cara você pode pagar a pessoa e ela não entregar você não sabe a qualidade você não viu antes a voz dela é um processo muito extenso você fazer isso então eu faço pelo Fiverr melhor mais seguro pelo Fiverr narrador pra quem tá começando é um custo a mais então ele pode fazer por inteligente artificial existem formas hoje que fica bacana fica legal cara existem umas duas plataformas aí posso citar? pode, claro a Murphy & I é Murphy e I de inteligente artificial é muito boa mas acho que a disparado é Evan Labs nossa essa aí vou colocar na descrição meu amigo e o seu pós-humano gente Transcrição e Legendas Pedro Negri